Tá gravando? Tá! www.simon.com.br www.simon.com.br Se não der se é BR de novo Deixa eu falar o negócio Essa aqui é a calcinha da Jessica, tá suja ainda Deixa eu cheirar aí véi E aí, aí, aí Ele quer dar uma chorar, tia Velho, que milhona Deixa lá, deixa lá de novo www.youtube.com .br, se não desce de BR de novo vem aqui dona Sônia